Caralho Minerete pegou o dragão no evento viada, caralho, aqui cagou hein, caralho, hoje é offshore, pegou uma esfera lendária também né, aqui agora é só upar o cetra né, tomara que um dia a gente pegue um cetra e suba porque o cetra é broken, cetra tier 3 já é muito core, o tier 1 aqui ainda tá meio pra baixo, passou tudo de primeira, não, eu não assisti ele clicando não, mas o sticks falhou 2 eu acho, na real falhou 1 sticks e falhou 1 vendaval, vai tirar a copa e colocar o cetra, ele já tá entrando no lugar do dragão aqui, eu não tô mais entrando no dragão não, o status embaixo é o mesmo, cara esse status aqui de baixo aqui, isso aqui você pega só de sumonar o pet, entendeu, tipo se por exemplo, se eu invocar a borboleta eu ganho 40 de defesa de feitiço, o infernos ganha 40 de defesa física, entendeu, ele tá azul significa que é tipo um codex que você faz, é o cetra tier 4, é ridículo, o tier 3 ele já é muito forte né, muita gente tem tier 3, esse guerreiro aqui ó, tem o cetra tier 3 aqui ó, aí tá com mineração, aquela maguinha sunny lá tinha tier 3 também, vai ter duas armas vendendo aí ó, tá, 100k mais 11, tá barato hein, ele é tão caro, muito caro, ninguém quer comprar arma de sorcerer, talvez, talvez tenha um... Ah, esforço, Dalson, uau, seu tipo, caralho, 700k de gold e vem com forte mais 11, velho, very cheap O boi brabo, e o boi tá aí na praça ainda hein, me pegou ali na mineração, não matou velho, tá muito bingo, é você? Cadê? Vou até lá, vou até lá, ei, vou até lá? Vai tá aí na sala direita? Caralho, ele deve tá procurando treino, 600k só, deixa eu ver aqui ó, a arma aqui tá barata hein, você viu? 600k de gold mano, com mais 11 e forja, forja 1, nossa tá barato hein, é porque a arma é difícil né, velho, de vender, ainda mais de mago, o cara aí deve ter tentado vender essa arma faz tempo, esse de arqueira reforjada também, vamos ver Arqueira não é, mais 9, porém todos os bonecos já tem, é exatamente isso, esse tempo atrás eu tava comprando uma arma de arqueira, e eu falava isso aí, pô, a arma é... aproveita pra vender pelo preço que o cara tá pagando Galerinha, trazendo aqui pra vocês, o webshop do Night Close, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício, e agora você pode comprar com desconto, ah, com quem? Trovax, pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele, galera do Mira já conhece Vamos lá, vamos lá, vamos lá